Oi gente, boa tarde. Eu queria chamar todo mundo que está na Campus Party para chegar aqui no palco principal que a gente vai falar de prototipagem de produtos e serviços. Agorinha, chega mais, a gente vai te ensinar umas ferramentas legais e vai te contar por que você deve prototipar tudo que você fizer daqui para o resto da sua vida. Sucesso, gente? Então, vamos lá. Meu nome é Priscila Lugão, eu sou formada em Design de Produto pela UENG, aqui de Belo Horizonte e durante a minha faculdade, eu especializei muito tudo que eu fazia na faculdade para prototipagem. Eu fiz um primeiro estágio no FabLab da universidade, depois eu saí, aí eu fiz um estágio em um maker space daqui de Belo Horizonte, que inclusive está com o stand lá no fundo para quem quiser conhecer. E tudo que eu fui fazendo na faculdade girou em torno de prototipagem, girou em torno do que é você tornar físico um produto. E hoje, eu desviei um pouco esse caminho, hoje eu atuo como designer de produto em uma indústria de fundição, aqui de Belo Horizonte, mas eu atuo também como designer de serviço, com a Jojo Company. Eu sou analista de inovação e a gente ajuda pequenos empreendedores, médios empreendedores e grandes empreendedores a desenvolver melhor novos produtos e o que eles já têm hoje. Então, o que é prototipagem? Vamos começar com esse conceito para ficar todo mundo na mesma linha. É trazer a sua ideia para o mundo físico. Não adianta você ficar pensando e pensando e pensando e, nossa, minha ideia é maravilhosa. Porque na hora que você trouxer ela para o mundo físico, você vai ver que não é bem assim. Então, sabe quando a gente era criança e a gente pensava, eu vou fazer o melhor castelo de lençol do mundo? Vai ficar maravilhoso, eu vou pegar todas as cadeiras da casa, eu vou pegar minha cama, eu vou botar do lado e vai ser uma muralha de lençol. Eu vou ficar incrível dentro desse castelo. Aí você fazia e ele caía. Por que isso acontecia? Quando você vai prototipar, você também apresenta os seus conceitos e a funcionalidade do seu produto. Então, você apresenta encaixe, você apresenta mecanismo, você vai ver que tudo está alinhado ou não. Então, quando você vai comprar pela internet, Alô, Black Friday? Você compra alguma roupa, um sapato, aí chega na sua casa e está no tamanho errado. É isso que você descobre quando você prototipa. Às vezes, aquilo não está no tamanho certo para o seu usuário usar. Às vezes, o seu usuário é uma criança e você fez uma coisa que é maior do que a mão dela. Ou, às vezes, o seu usuário é um adulto, pessoas altas, jogadores de basquete, por exemplo, e você fez alguma coisa que é muito pequena para eles. Isso tudo na prototipagem fica muito mais claro. Outra coisa também. Quando você prototipa, desde o início da sua ideia, você encontra inúmeros erros de design no começo. Só que errar não é errado. Errar, você erra rápido, para consertar rápido, para aprender rápido. E aprendendo rápido, você volta a testar muito mais rápido. Então, o seu processo fica muito mais dinâmico. Então, as famosas gambiarras não são erradas, gente. Elas são importantes. Quando você bota um espelho em um carro, você descobre que a mobilidade do seu retrovisor é muito mais importante do que você acreditava. Só que sem você prototipar e sem você testar com o seu usuário, isso ia ser impossível de você descobrir. E não precisa desesperar. Ele não precisa ser durável. Ele não precisa ser lindo. Não precisa ser sofisticado. Ele só precisa testar como que o seu usuário conversa com ele. Se o seu usuário estiver ok com aquilo, sucesso. Senão, você vai descobrir isso na sua prototipagem. Esse é o Wii U da Nintendo. Esse já é o projeto final deles, já é o produto deles mesmos funcionando na mão do cliente. Mas esse foi o primeiro protótipo. Da Nintendo, gente. Isso é recente. Só para deixar claro. Não são as pequenas pessoas que precisam fazer prototipagens gambiarradas nem baratas. Grandes empresas já sabem o valor disso e já reconhecem isso nos seus próprios projetos. Porque, afinal, a única coisa que você precisa realmente ter no seu produto e no seu protótipo é testar como que o seu cliente, como que o seu usuário vai conversar com ele, vai mexer com ele, vai ver ele. E agora, por que você vai prototipar, gente? Epa, foi. Se uma imagem vale mais que mil palavras, um protótipo vale mais que mil reuniões. Isso eu quero que vocês guardem de mantra para a vida de vocês. Porque isso é real. Porque não adianta eu sentar na mesa, o meu colega sentar do outro lado da mesa e a gente ficar batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça sobre um produto. Não vai adiantar. Eu vou pensar de um jeito porque eu tenho uma vivência diferente da dele. E isso vai ficar muito nítido. A sua vivência é diferente da do seu usuário. Então, não vale a pena você só ficar contando para o seu usuário como é incrível o seu produto. Você precisa testar. E eu vou contar para vocês um caso muito engraçado. A empresa que eu trabalho, o Jojo Company, a gente foi contratado para testar por um grupo de engenheiros um totem para carregar o celular na rua. E eles estavam com um problema muito sério, técnico, que a peça mais cara que eles precisavam era a bateria. E eles estavam, não, mas eu quero a bateria desse tamanho, eu quero a bateria daquele tamanho, não sei que tamanho que vai ser a bateria. E era a peça mais cara do projeto inteiro. Então, não podia errar. O que a gente fez? A gente virou um totem humano. É ridículo, vocês podem rir, porque foi feio. Mas o que aconteceu? Foram quatro pessoas para a rua, uma delas com quatro baterias externas no bolso e uma plaquinha. Se você precisa de carga no celular, vem conversar comigo. Outra, fotografando o que estava acontecendo, as interações. Outra pessoa assinando todos, anotando todos os insights que estavam sendo descobertas durante as suas conversas. E outra pessoa sendo a nossa base técnica, o nosso suporte técnico. Toda vez que uma bateria externa acabava, ela corria, carregava e trazia a bateria de volta para a gente sempre ter carga para espalhar para todo mundo. O que aconteceu? Esse grupo de engenheiros, eles pesquisaram e eles descobriram que para você ter uma carga mínima no seu celular, você precisa de entre 20 e 30 minutos. E quando a gente foi para a rua, a gente descobriu que ninguém estava disposto a ficar na rua carregando o celular por mais de cinco. Então, o que aconteceu? A gente viu que para eles um fator não era a carga, era a segurança. Então, às vezes, o meu cliente, ele só queria uma carga de cinco minutos para mandar uma mensagem, fazer um telefonema, chamar o Uber para ir buscar ele onde ele estava. Eles não tinham intenção nenhuma de passar mais do que cinco minutos porque eles estavam no meio da rua. Então, ia ser muito mais perigoso eles ficarem 20 minutos parados num poste esperando o celular carregar do que eles ficarem cinco minutos fazer o que precisava fazer e ir embora. E esse insight ele resultou numa economia de 40% no orçamento da bateria porque eles descobriram que eles não precisavam de uma bateria imensa para fazer esse projeto acontecer porque não era isso que o cliente deles esperava deles. Então, o seu protótipo ele pode ser humano, ele pode ser a interação de você entregar o valor para a pessoa que é o que o seu produto vai dar, mas você não vai entregar daquela forma. Então, por que prototipar? Com essa história eu já vou para vocês para o primeiro motivo, a redução do uso de recursos. Economizar 40% na peça mais cara do seu orçamento tem investimento. Então, assim, se você puder fazer, tirar um dia da sua equipe, alocar quatro pessoas para ir na rua, conversar com o seu usuário para você economizar 40% da parte mais cara do seu projeto, não é uma boa ideia? É uma ótima ideia. O segundo motivo também, que nem eu já falei várias vezes e vou continuar repetindo várias vezes durante essa palestra, é você observar as interações produto e usuário. E mais do que isso, é você observar produto, usuário e contexto. Então, você pesquisar isso na rua ia ser diferente de eu pesquisar isso num evento, provavelmente. Então, eu vou estar num evento, a pessoa vai querer ficar 15 minutos esperando 20, meia hora para o celular carregar ou ela vai estar mais interessada em ir para uma palestra? Às vezes, a palestra que ela queria muito ver está começando. Ela vai ficar lá do outro lado pensando nisso, no celular, porque ela provavelmente não vai ter segurança de deixar o celular lá. Então, isso também vai influenciar demais com o que você está fazendo e com o que você quer entregar para o seu cliente. E, por último, vai te permitir lançar um projeto com muito mais segurança, muito mais segurança. A chance de você ter um erro muito grande de projeto quando você está lá na frente é muito menor, você diminui muito os riscos operacionais do seu projeto. O produto usuário. Como que eu vou observar essa interação que ela é tão importante tanto para produtos quanto para serviços? O usuário é assim, a gente vê o que ele fala e o que ele pensa, mas ele também faz e tem o jeito que ele usa o seu produto. e, por último, que é mais embaixo ainda, é mais oculto ainda, tem o que ele já sabe da vida dele, o que ele sente e o que ele sonha, o que ele quer com o seu produto. O fala e o pensa, eles são explícitos. É só você parar na frente da pessoa que ela vai te contar. Isso não tem problema nenhum. O problema começa no faz e no usa, que é o que você tem que observar. Eles são observáveis, são demais. Se você parar na pessoa e dar o produto para ela, você vai ver o que ela vai pegar. Você vai ver se ela vai apertar o botão certo, você vai ver se ela vai achar a pega boa, você vai ver tudo isso. E, por último, o sábio, sente e sonha são os mais difíceis, mas eles não são impossíveis. E aí, que a prototipagem entra. Você vai testar o oculto do seu usuário, o que você ainda não sabe e o que você não consegue pesquisar no Google. Então, você vai começar a conversar com ele, você vai fazer entrevista, você vai ver se ele está usando do jeito que você pensou que ele está usando. Porque a gente esperar alguma coisa do usuário e nada é a mesma coisa. É o usuário que espera alguma coisa da gente, porque a gente está solucionando um problema para ele. Então, vamos lá. Eu já falei o porquê, já falei o que é, agora eu vou ensinar para vocês como. Hoje, no Brasil, a gente tem em 24 cidades brasileiras, 58 makerspaces espalhados. O que é um makerspace? É aquele lugar que você vai porque você quer pôr a mão na massa. Você não quer que outra pessoa faça para você, você quer aprender a fazer. Você quer ser aquela pessoa que fala, eu que fiz. Olha que bonito, que gracinha. Fui eu. Além dos makerspaces, a gente tem 31 Fab Labs homologados na Fab Foundation. Além dos que não estão, que cumprem todos os requisitos que normalmente são universitários, estão presentes em várias universidades do Brasil e já tem tudo isso para a gente disponível. Esses Fab Labs, esses makerspaces, eles tornam acessíveis algumas tecnologias que não são acessíveis para você usar no seu ambiente de usuário de casa. Eu não vou comprar uma máquina 3D para a minha casa porque sim. Então, dentro desses lugares, você tem um acesso muito mais seguro e muito mais barato à prototipagem 3D, a corte a laser e a usinagem CNC, por exemplo. Então, são protótipos, são meios de prototipar muito mais complexos e agora estão muito mais baratos. Mas você não precisa de máquina para prototipar nada. Você pode usar o porro, você pode usar a plastilina, famosa massinha de modelar. Então, não é mais uma desculpa não sei prototipar, não sei mexer em software, não tenho computador. Agora, é muito tranquilo, sempre foi muito tranquilo, mas as pessoas precisavam saber disso. Mas aí, o que eu tenho a ver com isso, Priscila? Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência durante a faculdade. Eu comecei a sentir logo no primeiro ano de faculdade uma dificuldade muito grande de entender como que um produtinho era o início, meio e fim de um projeto. Como que um produto tinha a capacidade incrível de resolver completamente a solução de alguém. E eu vi que não tinha. Eu vi durante a faculdade o design de serviço, que é um método de pensar. É uma forma nova de você encarar as coisas. E eu vi com ele, ele explodiu minha cabeça. E eu vi com ele que o produto, normalmente, ele não é a solução inteira, ele é uma parte da solução. Ele é uma evidência física. Vocês entenderam o que é evidência física? Porque minha apresentação está falando que não. E eu estou vendo várias caras falando que não. Eu vou voltar nela, mas a evidência física é o que faz o seu serviço ser lembrado pelo seu consumidor. Se você está passando por um serviço e você não lembra dele, quer dizer que ele está muito bem feito, porque está dando tudo certo. É que nem um motor. Você está dentro de um carro, o motor está lá trabalhando, 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 e você só lembra dele quando ele dá errado. Não é? A gente só lembra de serviço quando ele dá errado. E isso é muito ruim para as empresas. Porque quando você não lembra que aquilo existe, a chance de você recomendar é muito baixa. ou então talvez você recomende quando por alguma força externa você precisa parar de contratar aquele serviço ou mudar de provedor de serviço. Então vamos lá. Quem já teve algum problema com qualquer serviço? Hospital, telefone, todo mundo. Muito bem, gente. É assim que eu gosto. E eu aposto que pelo menos 90% de vocês falaram isso. Que falta de organização dessa galera. Tenho certeza absoluta dentro do meu coração que isso aconteceu. Porque todo mundo pensa nisso. Quando você está doente dentro de um hospital e demora duas horas e meia para te atender, você fala que falta de organização. Ainda mais quando você está em mudança de plantão. Aí que o bicho pega. Então como que é possível uma empresa fazer uma prototipagem de um serviço que dê os mesmos benefícios que uma prototipagem de produto? Porque quando você prototipa um produto você vê o seu usuário pegar na mão, você vê se ele está usando errado, você vê tudo isso. Maravilhoso. Quando você está com um serviço não é tão fácil assim. E por isso, vou apresentar a vocês essa ferramenta maravilhosa que se chama Blueprint Map. Ela é aplicada para você testar a sequência de ações do seu usuário dentro de um serviço. Então vamos supor, Campus Party. O que vocês fizeram para chegar até essa palestra? Vocês cadastraram na internet, aí vocês entraram no site deles, vocês receberam um e-mail de confirmação, aí vocês saíram de casa, aí vocês chegaram aqui, aí vocês fizeram um credenciamento, aí vocês entraram, talvez vocês tenham dado uma volta, aí vocês vieram parar aqui, tudo certo? Esse é o passo a passo que vocês fizeram. Então a gente vai colocar isso de um jeito muito visual e muito fácil de entender aonde está faltando a ação da sua empresa. Para fazer alguma coisa que seu cliente quer fazer, dá certo. Ele também não é composto só durante o evento. A gente vai colocar dentro da ferramenta tudo que acontece antes da pessoa aparecer e depois que a pessoa foi embora. Porque se você não tem a contratação de um serviço, você não tem pré e você não tem pós. Então não adianta. Então a gente vai ver todas as ações que levam a pessoa a te contratar e tudo que você faz para cuidar dela com muito carinho depois que ela já te contratou e já usou o seu serviço. Primeiro, lá em cima, a gente tem as evidências físicas que eu falei lá atrás, tá? que vão ser os pontos que o seu serviço é tangibilizado para o usuário. Depois a gente vai ter a matriz de touchpoint que foi isso que eu fiz agora. O passo a passo do seu cliente para ele descobrir o seu serviço, usar o seu serviço e depois o seu serviço. Depois disso, a gente tem as ações de front stage que é tudo que a sua empresa faz que gera uma interação com o seu cliente. Aí a gente tem as ações de backstage que são as coisas de backstage que um evento a pessoa faz a inscrição aí ela sai de casa aí ela chega no evento aí ela passa pelo credenciamento aí ela chega ela participa ela ouve ela interage ela vai no stand ela vai palestra ela faz pergunta e ela vai embora. Acabou o meu serviço. Agora a gente tem as ações de front stage aquelas que eu falei que a empresa faz e que gera uma interação. Você anuncia o evento você recebe os participantes você dá oi você dá tchau você pergunta como é que eles estão hoje você credencia essa pessoa você acompanha ela se ela tem alguma dúvida então onde é o palco principal? Oi gente, é aqui. Onde que é o palco empreendedorismo? Onde que eu como? Onde que eu vou no banheiro? Você guia essa pessoa durante o evento você conduz um painel de palestra e você conclui o evento. Você acaba o painel acabou todas as palestras todo mundo vai embora tem que organizar o espaço. Agora as nossas ações de backstage. Você posta nas mídias sociais você tem um posicionamento de staff então a galera da staff dos palcos eles tem um lugarzinho para eles ficarem aqui na lateral. Em todos os palcos você vai ter isso. Se não tiver alguém para organizar você não tem palco. Você organiza a mesa de credencial quando todo mundo passou lá na frente vocês repararam que eles tinham uma listinha com o nome das pessoas? Isso é um tipo de organização. se não tiver essa organização como é que eles vão saber quem que já está credenciado quem que não é quem que é palestrante quem que é visitante quem que vai estar nos estantes quem que é cada um? Você vai organizar a sala você vai decorar o ambiente você vai organizar todo o ambiente para isso tudo ser possível. E você vai distribuir os microfones. Sucesso, gente. Agora a gente tem as nossas ações de suporte. Crie o plano de marketing para fazer as postagens para engajar a galera para inscrever. Você gerencia o seu sistema de inscrições para ter certeza que todos os cadastros foram corretamente preenchidos. Você recruta e você coordena staff. Sem staff não tem serviço. Sem staff não tem evento. Se não tiver uma pessoa para juntar essa galera toda e fazer isso acontecer não acontece. Você faz as encomendas encomenda cadeira encomenda comida eu fecho o contrato com o fornecedor e você coordena os palestrantes. Por último eu deixei a evidência todos os seus dados de cadastro apertou o comprar e o seu navegador fechou. Como você vai saber se a compra foi concluída ou não? Você vai receber o e-mail de confirmação. Mas se a empresa não fizer isso talvez você tente comprar de novo. E se você tentar comprar de novo e aquela compra já ter sido efetuada? Você vai pagar duas vezes você vai receber tudo duas vezes e você vai ficar extremamente frustrado com a empresa. Um simples e-mail resolve todos esses problemas. A sinalização de boas-vindas onde é cada palco onde está cada estante onde é banheiro onde que eu vou para eu achar comida onde que eu vou para eu me localizar. O kit de boas-vindas que alguns eventos tem aquele caderninho a caneta e esse e o último que eu vou falar eu acho eles principalmente importantes porque é um jeito de seu cliente levar a sua marca para casa. É um jeito de seu cliente usar a sua marca na frente de outras pessoas e ser lembrado na frente de outras pessoas. A gente tem os displays. vamos imaginar que a gente tem um evento com várias salas de palestra fechadas com número limitado de cadeiras. Aí você querido cliente vai e não consegue entrar em uma das palestras. Você vai ficar frustrado. Mas se tiver uma TV do lado de fora mostrando a palestra que você quer ver você vai ficar um pouco mais feliz, não vai? Você vai ficar levemente mais satisfeito porque você não está perdendo a sua palestra. Você está vendo só que você está vendo de um jeito diferente. e o para levar que é um kit de boas-vindas só que é para você levar para casa. Às vezes um cartaz uma caneca alguma coisa que você consiga comprar de lembrança do evento que você foi. Juntando tudo isso eu sei que a visualização não está a melhor do mundo mas a gente precisava mostrar esse painel completo para vocês. Então a gente tem lá em cima as nossas evidências físicas e para tudo que eu tenho eu tenho uma ação anterior. então tudo é um passo a passo. Então a pessoa não pode participar antes dela fazer a inscrição. Isso é uma coisa muito importante. Você nunca pode pular uma etapa do consumidor. Se você achar que ele faz a inscrição e chega no evento direto você esquece do trajeto. Você esquece às vezes de contratar um serviço de estacionamento o que faz muita diferença na vida do seu cliente. Você tem que pensar em tudo dele do início até o final. E lembra que eu falei para vocês lá no início que o Blueprint Map ele não olha só o que é durante a sua prestação de serviço ele olha o pré e o pós também. Eu coloquei tudo que é de azul são as coisas pré-serviço. É o que tem que estar pronto antes dele começar. Tudo de amarelo são durante o serviço e lá em cima de branco é o pós. Nesse caso ele é um Blueprint muito simplificado e ele tem um erro nele. O pós é minúsculo. E o pós é o que normalmente se ele for bem feito faz um cliente entrar em contato com você de novo. Continuar com o seu serviço ou então recomendar ele para outras pessoas. Vocês lembram qual foi a última vez que vocês reclamaram de alguma coisa? De alguma empresa? De algum serviço prestado? Que normalmente quando a gente acha um serviço bom a gente espalha ele para seis pessoas. Só que quando a gente acha ele ruim a gente espalha ele para 20 a 30. É muito diferente. Então quando você compra vamos supor eu comprei um computador lindo, maravilhoso chegou na minha casa sucesso, usei. Aí isso aconteceu comigo inclusive o Lenovo eu amo vocês. A carcaça dele abriu com menos de seis meses de uso. Eu liguei para o Lenovo puta da vida e falei amado isso não pode acontecer né? Vou ficar com o negócio abrindo não consigo colocar isso na mochila e sinto segura. Eles pediram para eu mandar para eles o computador em menos de uma semana eles consertaram e me mandaram de volta pela garantia. menos de uma semana e eles pediram 25 a 30 dias. Então assim o pós-serviço deles a atenção que eu tive e a eficiência que eu tive na ida e na volta dessa prestação de serviço provavelmente quando eu tiver que comprar computador eu vou procurar a marca deles primeiramente e eu vou falar bem desse serviço para eles. Eu estou contando aqui para mais ou menos 50 pessoas. Olha que sucesso. E quem é que participa dessa ferramenta? Eu quero fazer isso na minha empresa Priscila o que eu faço. Qualquer um que participa desse processo de serviço. Então vamos supor eu tenho um hospital eu gerencio um hospital inteiro e o prototipar através do blueprint e chamar só o meu usuário é um erro muito grande. Você convidar o seu usuário para cocriação é maravilhoso. É a melhor coisa que você pode fazer. Mas você ignorar todas as enfermeiras todos os médicos toda a staff médica que trabalha com você junto nesse serviço é um erro muito grande porque o trabalho deles também está sendo de certo modo modificado. Então você tem que ter os seus players principais e você tem que ter pessoas tomadoras de decisão dentro da empresa. Então não adianta todos os estagiários se reunirem e fazerem isso juntos. Pega todos os estagiários de todas as áreas. Você vai ter um site de todas as áreas. mas você não vai ter ninguém na sua equipe que tenha o poder de bater o martelo para fazer realmente alguma mudança. E como que eu faço isso na prática? Você vai precisar de duas ferramentas extremamente caras muito difíceis de achar chamadas papel craft e post-it. Só isso. Post-it a gente combina que não é tão barato assim mas dá para dar uma improvisada. Então o que você vai fazer? Pega o maior papel craft que você achar na sua vida cola ele na parede e faz aquelas cinco segmentações evidência matriz touch point front stage back stage ações de usuário. Fez o desenho em colinha rega o papel sucesso você vai começar a colar os post-its. Faz naquela ordem que eu sugeri começa na matriz vai descendo e vai lá na evidência de novo em cima. Vocês vão ver o tanto de problema que um serviço pode ter. Porque quando você pensa só no que você já conhece você limita muito seu conhecimento. Então por exemplo a nossa chefe Joana ela precisou fazer um ela atendeu uma moça que ela queria mudar a experiência de comprar batom. Então ela queria fazer uma loja com batons personalizados. A pessoa ia sair de lá com batom da marca dela do jeito que ela escolheu. Então o que a Joana fez? Ela mesma coisa que foi feito lá no Totem Totem Humano vocês lembram? Ela foi para o shopping e ela tinha lá todas as coisas para fazer batom e ela ia conversando com a pessoa e que cor que você quer e como que você quer você quer levar ele em balma você quer levar ele em estique o que você quer fazer? Aí a pessoa saiu de lá com batom. Você acha que você entregou esse valor mas na verdade não. Porque não era isso que o meu cliente queria não era isso que o nosso cliente queria no caso. A nossa cliente ela não queria dar sair com batom como valor final para o cliente dela. Ela queria toda a experiência. A pessoa não só escolher a cor e como que ela vai levar. ela queria que a pessoa participasse do processo de saber fazer um batom. Então ela ia escolher a essência ela ia escolher a cor ela ia escolher a cor da embalagem ela ia escolher tudo e ela ia sair com uma marca própria de batom e não só mais um batom. Vocês entenderam um pouco a diferença? Então o que a gente teve que fazer? Aprender como que se faz batom. Se a gente usasse só os conhecimentos que a gente tinha naquela época não daria certo. A gente como empresa não entregaria o valor que o nosso cliente quer. Isso é a mesma coisa para qualquer produto. Se você não tem um know-how superior sobre aquilo que você está testando aprende mais. Busca mais. Isso não tem problema nenhum. Conhecimento não dói. Não dói a cabeça. Às vezes você consegue esquecer algumas séries que você vê há muito tempo que o final não vale a pena. Então dá para fazer. E onde é que eu designer entro nisso? A gente guia vocês no processo. Então você ter um designer na sua equipe vai te ajudar a falar assim você está saindo muito do escopo desse projeto. A ferramenta não é para ser feita desse jeito. Ele vai te guiar. Então se você tem caminho A e caminho B para escolher testa os dois. Você vai ter um designer para te guiar no caminho e não te deixar sair da proposta de valor que você quer dar para o seu cliente. A gente vai validar essa proposta de valor. A gente vai te falar é isso realmente que o seu cliente quer. Você vai descobrir o que o seu cliente espera de você. Isso é a coisa mais importante que você tem que saber para qualquer projeto. Para produto ou para serviço. Muito obrigada, gente. Se vocês quiserem meu contato está aí. Vamos conversar. Obrigada. Oi, oi. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer antes de eu sair? Ninguém jura? Eu passo o microfone, gente. Não tem problema, não. Tá bom, gente. Não tem problema, não. Se vocês quiserem vir conversar comigo depois, estamos aí. Se quiserem mandar um e-mail, eu vou ficar muito feliz de responder. Muito obrigada. O pessoal do Agita aqui. Gente, atenção para o pessoal da Agita. Se alguém estiver precisando de alguma mentoria da equipe Jojo Pagi, eu faço parte dessa equipe, a gente vai estar aqui do lado. A gente pode dar mentoria que vocês precisarem. A gente está muito à disposição. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.